Indícios de ilegalidade na distribuição de lotes fizeram a CODAB suspender todos os termos de concessão dos últimos dois anos. Por enquanto, ninguém vai ser retirado. E quem agiu honestamente não tem que se preocupar. Foram 45 anos de espera para ganhar um lote do GDF. Imediatamente a casa foi construída. Como garantia, Claudete recebeu a concessão de uso, que agora foi anulada. Fiquei muito decepcionada, porque eu estava com uma esperança de receber a escritura permanente do lote em dezembro. O governo cancelou os termos de concessão de uso no dia 11, quando a Polícia Civil recolheu documentos na CODAB para apurar suspeitas de ilegalidade na distribuição de lotes. Sem documento, nós somos invasores. Nós não somos proprietários. A determinação vale para todos os terrenos distribuídos pelo GDF ou vendidos por meio de cooperativas de 2008 até agora. Nem o governo sabe ao certo o quanto são. Mas só aqui em Samambaia, todas essas moradias, 531, estão nessa situação, de acordo com a Associação de Moradores. Por enquanto, ninguém vai ser despejado. Mas as construções estão proibidas, até que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional reavalie os documentos dos ocupantes. Não precisa ir até a CODAB, só quem for chamado. Quem estiver ilegal vai ser notificado e vai ter prazo para apresentar defesa. Depois de nós passarmos todos esses processos, constatada a ilegalidade, vai ser anulado o seu termo de concessão de uso e realmente nós vamos entrar com o processo administrativo de retomada do lote. Em Sobradinho, Planaltina e no Mangueiral, a análise dos documentos já acabou e 8% dos beneficiados estão ilegais.